Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma verdadeira força-tarefa está sendo criada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para garantir o tráfego na BR-163 no Pará. A estrada é importante para o escoamento da safra da região norte do país. O repórter João Pedro Neto tem mais detalhes sobre esse assunto. Essa força-tarefa é coordenada pelo DENIT para facilitar o deslocamento dos caminhões e garantir o tráfego e a segurança dos veículos na BR-163 no estado do Pará, nos dois trechos ainda não pavimentados da rodovia no estado, isso nesse período crítico de fortes chuvas na região, conhecido como o inverno amazônico. Essa rota é uma rota importante para o escoamento da produção agrícola do centro-oeste através dos portos da região norte do país. E dos 710 quilômetros desde a divisa com o Mato Grosso até os portos da região norte, 620 quilômetros já estão pavimentados. Restam, portanto, 90 quilômetros ainda por serem asfaltados, inclusive que já estão em obras. E no período de pico do escoamento da produção agrícola, até 2 mil caminhões chegam a trafegar por dia na rodovia. Para falar então sobre essa força-tarefa e sobre os trabalhos lá na região, eu estou aqui com o coordenador geral de manutenção do DENIT, o engenheiro Fábio Nunes. Coordenador, essa força-tarefa já está em operação? Sim, a força-tarefa está em operação, começou dia 15 de dezembro de 2017 e vai se estender até maio de 2018. Que órgãos que participam e como é que é o trabalho lá na região? Os órgãos são o DENIT, o Exército Brasileiro e a Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhos consistem nos postos de controle de trânsito na cidade de Novo Progresso, Morar de Almeida, Santa Luzia e Campo Verde, onde os militares, junto com os nossos agentes, fazem inspeções de campo entre esses postos, determinando se há necessidade de fazer algum tipo de parada. Para essa operação, nós temos cerca de 190 homens, 175 equipamentos mobilizados para esse trabalho. Nessa semana, inclusive, vocês estão recebendo materiais lá para reforçar a estrutura. Isso, o Exército Brasileiro, junto com o convênio com o DENIT, trouxe vários containers para poder melhor alojar os nossos militares, os nossos agentes nos postos de controle de trânsito. Essa operação segue até quando? A operação segue até maio de 2018. Bom, no ano passado, a gente lembra, a gente viu cenas aí tristes, muitos atoleiros, a rodovia chegou a ficar interditada por um período. A ideia é evitar esse tipo de situação. Isso, além de todos os equipamentos que nós temos mobilizados, o DENIT se preparou durante o ano, melhorou o serviço de manutenção no local, e a ideia é nós não termos nenhum tipo de travamento ou retenção de caminhões. Para isso também, o Exército Brasileiro mobilizou uma ponte nossa móvel, que caso tenha alguma interrupção total do tráfego, ela seja mobilizada. Bom, para quem quiser buscar mais informações sobre as condições lá na rodovia, vocês têm um site com informações atualizadas. Isso, é importante, o site é www.br163parar.com, onde nós temos boletins pela parte da manhã, pela parte da tarde, mostrando o tempo de parada em cada posto de controle de trânsito, para que o usuário e o caminhoneiro possam planejar melhor a sua viagem. Além disso, nós temos o telefone da nossa ouvidoria do departamento, 0800 611 535. Muito obrigado, coordenador, pelas informações. Bom, então, os cerca de 90 quilômetros ainda não pavimentados da rodovia no estado do Pará, eles já estão em obras, os trabalhos estão divididos em dois lotes, inclusive com a participação do Exército Brasileiro. Nessa época de fortes chuvas na região, o inverno amazônico, os trabalhos de pavimentação, eles ficam impossibilitados, portanto, o foco é na manutenção. O governo se manifestou sobre a decisão da agência de risco Standard & Poor's de reavaliar a nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com a imprensa nesta tarde sobre o assunto e o repórter Pablo Mundim acompanhou. Boa tarde, Pablo. Qual a expectativa do governo a partir dessa nova avaliação da agência? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente, acabou agora há pouco a coletiva do ministro Henrique Meirelles. E nessa coletiva que ele convocou a todos os jornalistas, ele disse que não há nenhuma surpresa quanto à nota de rebaixamento. Ele destacou que o Brasil está no caminho certo e enfatizou a posição da agência quanto à melhora da perspectiva da economia, elevando o rating do Brasil de negativo para estável. Meirelles também falou que o Congresso aprovou todas as medidas encaminhadas pelo governo que melhoram a economia e destacou que as reformas precisam continuar. O Congresso tem mostrado que tem aprovado as reformas fundamentais para o país, aprovou o teto de gastos fundamental, que fixou o parâmetro de crescimento das despesas públicas, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a lei das estatais, a governança das estatais, aprovou a TLP, aprovou o cadastro, está em aprovação cadastro positivo, a duplicata eletrônica. Em resumo, existe um histórico aí de aprovações de medidas relevantes e importantes para o país que nos leva a continuar absolutamente confiantes, seguros, de que essas melhoras continuarão ocorrendo e, portanto, a perspectiva de aumento de rating é uma questão de tempo. Eu acho que foi importante que isso, inclusive, foi levado em conta, por exemplo, na melhora da perspectiva para estável. Portanto, é este o quadro. Nós continuamos extremamente confiantes e seguros de que a reforma será aprovada, as demais medidas de ajuste fiscal serão aprovadas, como já foram as outras medidas. Já existe um histórico de aprovações, não só na área fiscal, mas na reforma trabalhista também e uma agenda de reformas visando o aumento da produtividade, melhora das condições de crédito, etc., que também muitas medidas já foram aprovadas e acredito, portanto, que estamos no caminho certo. A previsão de Meirelles é que o Brasil cresça 3% este ano e garantiu que o governo vai continuar o trabalho de reajuste fiscal. Volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Muito obrigado aí pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.